Lembrei que tô bloqueado Derrama, derrama a cerveja Alô Gustavo Lima, estourado, mercadoria pra você Alô Barraca, a coxa Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde E bateu a saudade E bateu a saudade Eu sei que não posso ligar, porque eu já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair Agora perdeu do sangue de idade E bateu a saudade Daquela que o coração bate 9925003 Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturando com a tristeza E eu chorando no meu porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturando com a tristeza E eu chorando no meu porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô Carino Steve, alô Zair Ai papai Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar, porque eu já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair Agora perdeu do sangue de idade E bateu uma saudade Daquela que o coração bate 9925003 Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturando com a tristeza E eu chorando no meu porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturando com a tristeza E eu chorando no meu porrada na mesa Derrama, derrama Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturando com a tristeza E eu chorando no meu porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturando com a tristeza E eu chorando no meu porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Jorping, gravações Ai meu Deus Alô tubarão, mercadoria Alô alemão Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje você não sobe mais Nesse polidance Já tchau com seus colegas Eu vou mudar sua vida Meu bem Você não vai mais precisar Dar o seu pix pra ninguém Oh rapariga Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai viver Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai viver Vai Alô Matheus Miranda Bordelada Alô Major Fedorais Bora Major Moraes Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje A partir de hoje você não sobe mais Nesse polidance Já tchau com seus colegas Eu vou mudar sua vida Meu bem Você não vai mais precisar Dar o seu pix pra ninguém Hey! Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai viver Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai viver Vai Carmeiro Alô Diego Sou de Morada Nova Jardim Carvações Alô da C10 Alô Tunisson LTS Cornetas Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai viver Você não vai viver Oh rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai viver Você não vai viver Gostosa Gostosa Safada Safada É bem do sul do baratão É bem do sul do baratão Olha o piseiro Alô Mungi do Carvaque de Anagoas Alô Tudu C10 Vai, vai Aonde eu chego Eu faço bagaceira Faço qualquer rola no carro a noite inteira Aonde eu chego As gatas encostas Porque eu tenho que elas gostam Olha como é bom Se é o do mundo som Olha como é bom Se é o do mundo som Com um copo na mão A outra no gelinho Eu gosto quando ela faz assim Aumento o som do baratão E bota grave nessa porra E hoje eu quero ficar louca Aumento o som do baratão E bota grave nessa porra E hoje eu quero ficar louca Turu-tutu-tutu-tum Turu-tutu-tutu-tum E bota o grave pra torar E vai mexendo com o bumbum Turu-tutu-tum Turu-tutu-tum-tum E bota o grave pra torar E vai mexendo só o bumbum Turu-tutu-tum-tum Turu-tutu-tum-tum Bota esse grave pra torar Que eu balanço com o bumbum Turu-tutu-tum-tum Turutututu, turututu, pode ser grave, pra fora que eu balasco o bumbum Jogos de gravações, alô da CD, alô, faredão posto, pessoal lá, da Capão Aonde eu chego, eu faço bagaceira, faço qualquer hora no carro a noite inteira Aonde eu chego, as gatas gostam, porque eu tenho que elas gostam Olha como é bom, se é o bumbum do som, olha como é bom, se é o bumbum do som Com um copo na mão, a outra no gelinho, eu gosto quando ela faz assim Aumenta o som do paredão e bota grave nessa porra, que eu quero ficar louca Aumenta o som do paredão e bota grave nessa porra, que hoje eu quero ficar louca Turutututu, turutututu, e bota o gravo pra torar e vai mexendo com o bumbum Turutututu, turutututu, e bota o gravo pra torar e vai mexendo com o bumbum Turutututu, turutututu, bota esse gravo pra torar, que eu balanço com o bumbum Turutututu, 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 bota esse gravo pra torar, que eu balanço com o bumbum Mas e no vale, Céssio Luiz, Roberto Nubutese China CD Aquele eu te amo parecia ser verdade Aquele abaixo apertava, suspiros passados, não era saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais atendeu Quando você na goleira sofreu, que fez curativo e você foi Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na marrilha Logo eu, que te amava e não via malícia Eu tenho meu coração de isca, e um plano em vista Me dá ponto pra ele rodar, eu tenho filho de madeira mandar Eu tenho meu coração de isca, e um plano em vista E não tenho medo de você, eu só fiz papel do seu bem Aquele eu te amo parecia ser verdade Aquele abaixo apertava, suspiros passados, não era saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais atendeu Quando você na goleira sofreu, que fez curativo e você foi Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na marrilha Logo eu, que te amava e não via malícia Eu tenho meu coração de isca, e um plano em vista Me dá ponto pra ele rodar, eu tenho filho de madeira mandar Eu tenho meu coração de isca, e um plano em vista E não tenho medo de você, eu só fiz papel do seu bem Eu tenho meu coração de isca, e um plano em vista Me dá ponto pra ele rodar, eu tenho filho de madeira mandar Eu tenho meu coração de isca, e um plano em vista E não tenho medo de você, eu só fiz papel do seu bem Vai no osque de melhor atriz pra você Ai meu Deus! Como eu vou falar pro meu amor Que estou sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, se acaba de lágrima E o choro não expensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que estou sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E o choro não expensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Como eu vou falar pro meu amor Que estou sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Você pode revirrar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como eu te perder Tenho uma sensação de estar vivendo Uma cena louca, filme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama, eu duvido O calor dessa cama, eu duvido Que seus sonhos nos chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo só eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirrar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como eu te perder Tenho uma sensação de estar vivendo Uma cena louca, filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama, eu duvido O calor dessa cama, eu duvido Que seus sonhos nos chamam por mim Acredito que você não me ama, eu duvido Nessa cama, o calor dessa cama, eu duvido Toda briga de amor é assim Eu duvido Que você não me ama, eu duvido O calor dessa cama, eu duvido Que seus sonhos nos chamam por mim Acredito Acredito Que você não me ama, eu duvido Que você não me ama, eu duvido Nessa cama, o calor, eu duvido Toda briga de amor é assim Ei! Puxa o fome, carboleira, mercadoria Alô, Diego, sou de morada nova Ai, meu Deus! Puxa o fome, carboleira, mercadoria Eu duvido Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.